Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje estou aqui pessoal jogando pela primeira vez no canal o Unturned Um jogo recém lançado na Steam Ele estava na Greenlight, então ele é um jogo indie Foi criado por apenas uma pessoa E o melhor de tudo é que ele é gratuito pessoal E o jogo está foda, ele ainda está em desenvolvimento tá pessoal? Então essa aqui não é a fase final dele ainda E ele ainda não está muito bem optimizado Então pode ser que tenha umas quedas de FPS durante o vídeo Estou junto com o meu amor, fala aí amor Oi Infelizmente ela não vai poder estar jogando com a gente agora Porque o notebook dela está quente né amor Ele está renunciando bastante Sim, o outro é lixo, ele fica desligando quando eu vou jogar Bora meu anjinho Então pessoal, como vocês podem estar vendo o jogo Ele simula um apocalipse zumbi né E ele tem mistura de vários jogos De Minecraft e de DayZ Tanto DayZ normal quanto Standalone E pô, o jogo está muito legal, muito divertido de se jogar Ainda mais com pessoas juntos né, com amigos Só que infelizmente quando o jogo foi lançado na Steam Ele estava com um bug nos servidores, não estavam funcionando Aí, o único jeito, até ainda alguns dias atrás Era de jogar com os amigos pelo Hamash né Que é um programa que cria um tipo de rede doméstica né Para as pessoas jogarem todas na mesma rede Daí só, se precisar da pessoa ter o IP da outra Para poder entrar na mesma sala E o jogo está muito bonito assim, em questão gráfica Né, como eu disse no começo do vídeo Ele ainda está muito mal optimizado Porque olha, eu estou gravando aqui Com tudo no mínimo no jogo A 31 FPS Sendo que no GTA Sanders Que é um jogo, né, que é antigo Mas que tem uns gráficos mais superiores do que esse daqui Eu gravo a uns quase 50 FPS Dependendo do local Então, tem muito ainda que ser melhorado Quanto a optimização do jogo Mas o cenário assim, ele está muito bonito Eu vou deixar uma foto aí dos estágios dele, tá Para vocês poderem ver um pouco Como é que era antes do estágio que está agora Teve o pré-alpha, o alfa E esse daqui que vocês estão vendo agora Como vocês podem estar vendo aí na imagem E mudou muito o jogo Está muito mais bonito, né E muito mais legal de ser jogado também E aí amor, o que tu achou do jogo Pelo pouquinho que tu jogou? Assim, eu gosto Eu posso parecer Tipo uma pessoa retardada falando isso, né Mas eu gosto muito de jogar Mine Porque eu gosto de construir coisas E nesse jogo, dá para construir coisas Então eu gostei Ah, verdade Dá para construir bases aqui, pessoal Dá para construir casas Dá para construir garagem, casa É tipo Minecraft, né O gráfico está quase igual ao Minecraft aqui Nos planos que estão vendo Só que é bem melhor A intenção É, só que é bem melhor, né Não é... Como eu posso dizer, Minecraft é um jogo mais para... Para agonizado, assim, mais nova, né Já esse daqui O cara tem que ter um pouco mais de conhecimento Assim, um pouco mais de... Com a cabeça um pouco mais desenvolvida Para poder jogar, né Assim é Ó, eu já fiz merda aqui Vou falar que tem que ter um pouco mais de cabeça para poder jogar Já tomei uma zumbi aqui Quando eu estava com um negocinho de iluminação para a noite na mão Desculpa se... O que, amor? Desculpa, fala aí Desculpa se ficar meio muda Porque a minha irmã está falando junto Eu fico mudando Tudo bem, minha irmã Não tem problema Ó, eu achei aqui um tomate estragado Mouri quer dizer que está estragado, tá, pessoal? Então, quando você come comida estragada A barrinha de... De infecção que é essa daqui, ó A radiatividade, na verdade Vai aumentando E aí, quando ela chega a 100% Vocês morrem Aí, para evitar vocês morrerem Vocês podem tomar vitaminas Ou... Ou... Como é que é? Vitaminas ou tabletes de... De cura A tontura Ou aquelas injeções, né? Que tem nas bases militares Ah, é Aquelas injeções também Bem lembrado, meu amor Meu anjinho Meu anjinho E esse negócio aqui que eu toquei, pessoal Azul É tipo do um chain light Chain light Não sei como é que se pronuncia isso Mas eu sei que tem no Outlast Que é um jogo de terror, né? Que serve para iluminar o local E aqui também não é diferente Também serve para iluminar o local, tá, pessoal? Vou abrir aqui o meu inventário Eu peguei duas águas estragadas Nem vi que estavam estragadas Então eu vou tocar no chão, tá? E eu peguei uma lanterna lá embaixo Daí, tipo Eu peguei também uma roupinha Ah não, uma mochilinha, eu acho Uma roupinha essa daqui, deixa eu ver bem Deixa eu girar aqui É, essa aqui é uma roupinha, não é uma mochila Eu pensei que era uma mochila na hora que eu peguei Mas não é É uma roupa Dá para ter, então, roupas diferentes aqui Eu peguei uma lanterna E como eu não estou sem nenhuma mochila Eu tenho só quatro slots aqui no inventário Para abrir o inventário eu aperto o botão do tab, né? Do teclado Daí abre e fecha o inventário Tem esse tema de skills também A gente consegue experiência matando zumbis Ó, survival Requer Dez de experiência para eu poder upar O que que essa skill aqui Me dá vantagem? Ela faz com que minha fome e minha sede demorem ainda mais para subir Quanto maior for o nível aqui Mais demorado vai ficar para aumentar isso daqui O que é muito bom E tem um monte de coisa aqui embaixo Preciso mostrar isso daqui em um outro vídeo, tá? Quero mostrar mais para vocês também Priorizar nesse vídeo aqui A jogabilidade, né? Ó, eu kipei aqui minha lanterninha A lanterna é essencial para quando fica escuro, pessoal Porque a escuridão aqui é muito densa Então sem uma lanterna fica muito fora de enxergar Aconselho vocês a A correrem atrás de uma lanterna antes de tudo Olha só a quantidade de zumbi que está atrás de mim já E de uma espada também, né amor? Hã? Já falou da espada? Dá, pior não falei Então, a ordem aqui Para se dar bem no jogo, pessoal É primeiro procurar por itens secundários, né? Umas mili-helpons O que são mili-helpons? São tipo, faca de cozinha Taco de beisebol Taco de golfe Tem também a katana, né? Igual a da Michonne do Walking Dead Procurem ter essas armas, assim Ou pelo menos uma Tenham só uma A melhor é o taco de beisebol E a... E a katana Mas o de golfe também é bom Porque, tipo, quanto maior o item Mais longe tu vai conseguir bater no zumbi, tá ligado? Daí tem menos chances deles acertarem vocês Porque eles tiram muita vida aqui, né? Olha só, eles não param de seguir, velho Tô lá, saí do farol ainda há pouco E os bichos estão atrás de mim ainda Voltar aqui pra aquele vilarejo que a gente tava no começo do vídeo E vou passar por ele Porque lá pra frente tem um monte de carro quebrado Que eu tô ligado Eu já tenho 11 horas de jogo, então Tenho um certo conhecimento Do jogo e Eu sei um pouco já do mapa Como eu disse O jogo tá sem servidores ainda, né? Então eu tô jogando num modo single player aqui Sozinho Mas eu poderia estar jogando com alguém pelo Hamashi Infelizmente Não deu porque Minha namorada tá com o PC meio ruim ainda Mas assim que eu arrumar A gente grava uma série aqui juntos, né? Se o pessoal curtir, amor Isso aí Curtam, por favor Mas aí, amor Quer completar aí as coisas que eu falei? Falar alguma coisa a mais que eu posso ter esquecido de falar? Não, não É tipo, é isso mesmo É... Eu gosto Eu gosto de jogo Tipo Tem aquela... Tu ensinou aquele negocinho de bater e ir pra trás Bater e ir pra trás Ah, vou ensinar Olha só, eu achei um item aqui pra bater, ó Então, como eu tava dizendo ali Batam e irem pra trás, pessoal Ó, que nem eu tô fazendo aqui Isso evita de vocês serem pegos pelos zumbis E faz com que vocês matem eles mais facilmente Bem lembrado, amor Bem quando tu falou pra me falar essa dica aí Achei um item secundário aqui Acabou de bater na cabeça Que bom, amor E também fala pra eles que se eles pularem muito Tipo, vai perdendo energia, né? Ah, é Tudo gasta energia nesse jogo, pessoal Correr Pular E a barrinha de energia é aquele trovãozinho ali do lado Ó, em amarelo No canto inferior direito da tela Ó, no pular aqui Perdi 10 de energia 10% Vou correr Vai perdendo um pouquinho menos, né? Mas perde rapidinho também E também se tu pular de um lugar muito alto, né? Pode quebrar um osso Ah, é Pode quebrar a perna Daí você não tem que tomar uma morfina Assim como é no Deizy, né? Tem que tomar uma morfina Pra poder Pra poder se curar E poder voltar a correr e pular Porque se tiver que a perna quebrada Não pode fazer nada disso Daí é foda, né? Se tá jogando no servidor PVP aí com os amigos, né? Fazendo uma zoeira Vocês vão ser de alvos fáceis Então, equipei aqui O chapéuzinho Uma outra camisa de militar Que encontrei aqui Vamos ver se consigo pegar Algum daqueles carros que estão parados Quase todos não vão pegar Então, acho que Não consegui pegar Ó, ali tem uma comida estragada Bom, esse carro aqui Não tô conseguindo pegar Vamos ver esse daqui Também não tá dando pra pegar Acho que são só objetos mesmo Esses dois carros E eu acho que vou terminar o vídeo por aí, pessoal Não quero deixar o primeiro vídeo muito extenso, tá? O primeiro vídeo só vai ser pra ver o feedback de vocês Se vocês curtiram o tipo, né? De vídeo que eu vou fazer pra vocês Aqui no OneTournet E eu, particularmente, tô gostando muito do jogo Tipo, é o primeiro jogo da Steam Que é gratuito Que é bom, assim, tá ligado? Tem muita gente jogando Muita gente tá curtindo Eu tenho um monte de amigo aqui no Steam E todo mundo já baixou o jogo E tá jogando, tá ligado? Isso é muito foda Sim Então, é isso Muito obrigado a todos Se gostaram da ideia aqui E querem que eu traga mais vídeos de OneTournet A gente que avisa nos comentários Não esqueçam de deixar o joinha Pra ajudar na divulgação Favoritar o vídeo também E se caso ele não for escutar no canal Se inscrevam no canal Porque assim vocês me motivam cada vez mais A continuar com este trabalho lindo Que é ser youtuber Que emocionante, ó E queria agradecer também a presença do meu amorzão aí no vídeo Muito obrigado, minha vida linda Eu que agradeço É um prazer sempre Que eu aviso com você, meu anjo Oi Eu queria fazer também Tipo, avisar uma coisa Que não é que nem mine Que tu pode bater nas árvores E vai dropar Ah, é verdade Tem que ter as ferramentas certas Pra poder minerar aqui Quebrar a árvore Pra derrubar a árvore Tem que ter machado E pra minerar Tem que ter a picareta, né? Sim E a única crítica Não é uma crítica que eu vou fazer, né? Mas sei lá É que é meio difícil de Como é que é? É craftar o nome, né? Não é? Ah, é de fazer crafting De craftar, certo É de fazer crafting É meio difícil, assim Eu achei É meio complicadinho Isso É bom porque daí Quase São poucas pessoas que sabem, né? Sim, sim E daí Mas se procurar na vídeo na internet É Tem bastante vídeo gringo ensinando crafting Se o pessoal curtir, né? O tipo de vídeo que eu tô fazendo aqui no Internet Posso ser que eu traga uma série também Explicando os crafts, né? Que acho que vai ser uma coisa legal Porque vai ser com Um dos primeiros vídeos brasileiros Que serão lançados no YouTube Ensinando crafting E eu acho que vai valer bastante a pena Pra todo mundo Então tá, pessoal Esse daí, então Um grande abraço a todos Até mais e Vamo Vamo